Bom dia a todas, a todos, os que estão presentes aqui hoje. Hoje, a minha tarefa aqui é coordenar a conferência do professor José Jorge de Carvalho. Antes de fazer a apresentação do professor José Jorge, fazer uma homenagem e um agradecimento muito especial ao professor antropólogo Cabenguele Monanga, que fez toda a intermediação para que a gente pudesse trazer o professor José Jorge de Carvalho. Então, assim, eu quero registrar um agradecimento muito especial, muito carinhoso ao Cabenguele. E aí eu vou chamar aqui para cima o professor José Jorge de Carvalho. Ele é pro HD em antropologia social pela Queen's University of Belfast, é pós-doutorado pela Rice University e pós-doutorado pela University of Florida. Ele foi catedrático-tinker, professor na University of Wisconsin, Madison. Atualmente é professor associado da Universidade de Brasília, pesquisador 1A do CNPq e coordenador do INST, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq. Agora eu vou falar a coisa mais importante sobre ele. Ele foi o formulador da proposta de cotas para negros e indígenas da UNB, que todos sabemos que é uma proposta ousada, interessante e bastante bacana. O seu trabalho como antropólogo se desenvolve principalmente nas áreas de etnomusicologia, estudos afro-brasileiros, estudo da arte, religiões comparadas, mística e espiritualidade, culturas populares e ações afirmativas para negros e indígenas. Com esse breve histórico do seu percurso profissional, a gente tem certeza de que essa vai ser uma conferência bastante importante, bastante enriquecedora para esse debate fundamental que é a respeito do racismo na academia. não precisa ser muito observador para perceber que a universidade pública brasileira ainda é branca. Por favor, professor. Bom dia a todos. Bom, eu agradeço imensamente aos organizadores, à professora Cida, pelo honroso convite de participar desse evento, que eu considero que, para mim, é um evento histórico e inédito, eu creio, nas universidades brasileiras. Dá para ouvir bem assim? Não me lembro que alguma universidade do Brasil, até hoje, recentemente, tenha colocado em pauta, dois dias seguidos, discussão de racismo. Isso é raríssimo de acontecer em qualquer uma. Não faz diferença, seja Salvador, seja a Universidade Federal da Bahia, e Rio de Janeiro, não necessariamente das regiões mais negras do que o que seja São Paulo, Minas e qualquer uma. Então, é algo muito especial que a Unicamp tenha tido essa coragem de enfrentar esse tema e falar do racismo sem eufemismos e sem ter que pedir licença. Em geral, ao discutir racismo, quase sempre, no mundo acadêmico, nós temos que pedir licença, quase sempre, para falar do racismo. É um tema tabu, é um interdito, na verdade, do discurso acadêmico, o racismo. É possível falar das relações sociais somente em perspectivas neutras, como objeto de ciência. Como diria Guerreiro Ramos, é só como negro tema, só como racismo tema, mas não como racismo vida. Isso é proibido, praticamente. Não é muito diferente da Universidade de Brasília, onde eu dou aula. Então, eu proponho sugerir, vou apresentar, espero apresentar, na verdade, uma espécie de colagem. Vocês até me desculpem, provavelmente o caráter é até fragmentado. É um tema muito difícil de conceituar, imaginando a fala acadêmica como uma fala sem suturas, uma fala sem fragmentos, uma fala, como diria Lacan, o discurso acadêmico como discurso que não aceita furos. A gente procura fechar sempre o discurso. E, na verdade, está muito mais próximo da fala, nós deveríamos nos colocar ao falar disso, mais próximo da fala da analista, da fala amorosa, e não da fala acadêmica, não da fala da ciência. Talvez seja uma incompatibilidade em discutir isso e falar como cientista. Então, é preciso saltar para uma nova epistemologia, de fato. Fazer uma nova ciência. A ciência, constituída a partir da ideia da falsabilidade, não daria conta dessa discussão. Então, o que eu proponho são sugerir pontos para a formulação de um campo de argumentação antirracista no nosso meio acadêmico. seria, eu dou o exemplo da antropologia, mas ela serviria, eu creio, para a maioria das outras. Para o caso brasileiro, a dificuldade particular que eu tenho, inclusive como antropólogo, não estou falando no eu pessoal, mas no eu existencial completo, que é o seguinte, a antropologia brasileira, ela se construiu com uma imagem de solidariedade dos indígenas, muito forte, desde as suas origens, e ela sempre se coloca, a Associação Brasileira de Antropologia, ela sempre denuncia o genocídio contra as sociedades indígenas, e se orgulha muito de ter uma posição pró-indígena, e estar na frente do debate constantemente, isso é um ponto constante da aba discutir a questão indígena, mas a antropologia brasileira nunca desenvolveu uma postura antirracista, não é próprio dela uma postura antirracista, eu diria que não é próprio das ciências sociais como um todo, desenvolver uma postura antirracista, completamente diferente a leitura que se faz da questão indígena e a leitura que se faz da questão negra. É um ponto de orgulho estranho, você ter uma atitude de enfrentamento ao genocídio indígena, e as pessoas gostam de afirmá-lo, mas não parece ser um ponto de orgulho ser antirracista, estar em alguma militância de combate ao racismo, isso não é colocado. Por quê? Porque imediatamente ao entrar no debate ao racismo, provavelmente o autorracismo teria que aparecer, porque você participaria e imediatamente você teria que invocar o grupo que é racista, que é o próprio grupo da aba, porque a aba é branca, então ela é a própria, ela faz parte do grupo racista. Então ela teria que fazer uma autorreflexão completamente diferente da autorreflexão que ela não precisa fazer no caso indígena, porque a aba vai dizer que ela não está na frente do genocídio indígena, quem está no genocídio indígena são os, a CNA, entende, a Cátia Abreu, são outras coisas, são os plantadores de soja, são os madeireiros, são os jagunços lá do sul do Pará, sempre algum outro lugar onde a aba não está, onde estão os indígenas enfrentando o horror da sociedade brasileira. Mas, se você passar agora para a questão racial, a aba está no meio da questão racial. Então, seria completamente diferente, epistemologicamente, construir o discurso antirracista. e isso que eu estou falando para ela valeria para todos os outros, creio eu, para quase todas as outras disciplinas. Eu digo a associação de antropologia em particular, porque onde eu deveria supostamente estar identificado. E aí, eu poderia, inclusive, iniciar até com um certo lema do Edgar Morin, da complexidade. O tema do racismo é um tema complexo, ele é um tema da complexidade mesmo, no sentido da teoria da complexidade. Porque uma saída fácil para a questão do racismo na universidade é dizer o seguinte, não, não há especificidade do racismo acadêmico, não há nada específico, a sociedade racista. Logo, onde tiver essa sociedade e a universidade também, a universidade é racista porque a sociedade é racista. Mas, mas a sociedade é racista também porque a universidade é racista. Temos que inverter também. A universidade é racista porque a sociedade é racista. Mas, a sociedade é racista porque a universidade é racista. Essa é a segunda parte que eu preciso levar em consideração. Por quê? Porque a universidade prepara as lideranças da sociedade. Ela reproduz as lideranças da sociedade quase sempre. Então, se a sociedade continua sendo racista, porque a universidade faz a sociedade continuar sendo racista. Se ela tivesse uma militância anti, uma militância anti-racista, ela estaria mudando de fato a direção da sociedade. E outra vez ela ficaria menos. Então, você poderia fazer esse círculo mudar de direção completamente. O que não é colocado. Aquele lema curioso do Mohan que ele fala para reformar. Vamos fazer uma reforma. Tem que pensar a reforma. Você pensar a reforma é reformar o pensar. Você tem que reformar o pensamento para fazer o pensamento da reforma. E uma consequência, então. Então, existe uma espécie de pontos, um ponto de silêncio, um ponto de interdito muito complexo em relação a discutir especificamente o racismo na academia. E o que leva, justamente porque é difícil, nós temos dificuldade inclusive em coletar e sistematizar os casos de racismo. E maior ainda a nossa dificuldade em divulgar os casos de racismo. Então, é sempre como se fosse assim, os casos de racismo são como uma irrupção quando eclode um caso de racismo e isso torna um tema de discussão durante um certo semana, mobiliza todo mundo, daqui a pouco ele cai no enorme esquecimento e cai em uma amnésia completa. Aí pode passar um ano, algum tempo em que um outro caso aparece, mobiliza, apaixona, etc., as emoções surgem, depois ele some de novo e não se faz uma conexão com o anterior. é uma sequência de amnésias, como se fosse assim, que não forma história, então não forma memória, que é uma sequência de amnésias que não forma memória. Não há uma memória das amnésias, tem que formar uma espécie de memória das amnésias, memória das supressões das memórias. Praticamente seria isso o nosso trabalho, uma espécie de dupla memória. E que aí eu mesmo tentando escrever aqui, eu não consegui colocar todos os casos, agora ainda de manhã, os casos somem do nosso campo discursivo. Eu vou dar alguns exemplos, talvez, para ilustrar isso aqui. Então, para mim, um momento diferente, talvez, em que há uma ruptura com as discussões do racismo no mundo acadêmico brasileiro, surge com as cotas. As cotas, para mim, elas oferecem uma nova oportunidade, oferecer uma oportunidade diferente para a formulação de uma luta antirracista. Para mim, a luta antirracista na academia atual, ela se relaciona diretamente com a luta pelas cotas. Ao invocar as cotas, então é possível trazer a memória do racismo. Por quê? Porque as cotas foram formuladas como uma política antirracista. Só faz sentido falar que nós estamos lutando que tenha cotas raciais na Unicamp, porque há racismo, senão não precisaria. Precisaria de formular dessa forma. Se não existisse racismo, bastaria o recorte de renda. Não teria nenhuma discussão racial que seria necessária. Então é preciso capitalizar, como se fosse o máximo possível, essa pequena, essa correlação que parecia de alimentar entre cota e racismo. E levar ela até onde todos os lugares ela possa alcançar. Então, uma parte eu queria colocar alguns exemplos para vocês trazerem até a memória e outras fazerem um percurso um pouco mais elaborado dessa epistemologia possível. e a violência específica também, que a gente poderia, eu só lanço, não necessariamente vou avançar muito, a violência racial específica no mundo acadêmico. Há umas especificidades da violência racial no mundo acadêmico, ela não eclode do mesmo modo, há mecanismos específicos de contenção e o que está mais próximo, o que eu gostei também da proposta do despatologiza, porque imediatamente quando estamos falando do racismo acadêmico, o campo subjetivo também passa a ser também, tem uma importância muito maior. O sofrimento é muito mais dramático a forma como qualquer discussão aparece, as ameaças subjetivas, os medos, os pânicos de não poder falar, as consequências para carreiras acadêmicas, de poder falar talvez até muito pior do que em outro campo de maior militância social, em que o grupo inteiro talvez se visse mais de apoio. O que a gente quase sempre observa é uma solidão muito profunda de quem ousa falar da questão racial no mundo acadêmico. O pânico dessa solidão com a qual a pessoa é ameaçada a uma espécie de exílio, uma espécie de esterro por ousar falar de uma coisa que não deveria falar, que é do racismo. E, obviamente, essa é uma parte que eu não elaborei, eu só proponho agora, porque tudo isso é muito novo tratar. O antirracismo provavelmente teria que pensá-lo de mais de um modo. Quem sabe, por exemplo, eu só posso falar de um antirracismo branco, eu não posso falar de um antirracismo negro, porque eu não sou negro. Talvez a posição antirracista branca tenha suas especificidades em frente à posição antirracista negra. Há uma fissura, há uma cisão muito específica de quem é branco na posição antirracista, diferente de quem esteja negro na posição antirracista. É preciso pensar essa ruptura muito particular. desculpa que eu não posso elaborar ela demais nesse momento, mas talvez eu escrevi como se fosse um lema, seria assim, enquanto existir racismo, estou falando mais que tudo no Brasil, com a especificidade, da perversidade específica, digamos, do nosso racismo, haverá uma reação branca ao racismo, então haverá uma ruptura na comunidade branca. Quer dizer, eu falo de um lugar em que tenho consciência de uma ruptura na comunidade branca, porque, obviamente, eu sou do grupo racista, então tem que haver uma ruptura na comunidade branca, até para chegar ao discurso racista entre os brancos. Tem um pouco diferente, aí a comunidade negra pode estar até mais integrada, apesar de ser o foco último da violência, ela pode aparecer integrada, ela pode aparecer unificada, o grupo branco não pode aparecer unificado, coisa que, logicamente, não é uma consequência, ele necessariamente aparece dividido, brigando entre si, e uma parte dele então brigando com a outra parte e com os brancos. Então, na verdade, é muito mais um triângulo e não branco e negro, na verdade, é muito mais uma tríade complexa, que a gente poderia elaborar mais adiante. Nem eu tenho ela muito bem formulada. Aí eu só faço uma pequena digressão para falar no caso da UNB e contar alguns exemplos, o fato do silêncio, como é que ele aparece nesse mundo, o nosso mundo foi construído academicamente como um mundo muito arranjado, muito sólido, muito unificado, com aparência de solidez e com aparência de unificação, porque construiu-se um sistema universitário no Brasil com características muito definidas, eurocêntrico, 100%, tratava-se de transferir para o Brasil o mesmo universo acadêmico europeu, as construções das universidades eram réplicas exatas, como se fosse transferir a ciência europeia inteira para o Brasil, e, nessa maneira, ela era completamente branca. Então, nunca houve nenhum problema que ela fosse inteiramente branca. Na verdade, quase que ela tinha que ser branca para que fosse europeia aqui dentro. A missão da USP é a missão francesa. trazer uma universidade francesa para a USP, para a cidade de São Paulo. Os indígenas a 20, 30 quilômetros dali, todas as comunidades negras em volta, da fazenda, não era uma fazenda? A USP? Acho que era uma fazenda. Não sei se era uma fazenda escravista. Vocês conhecem a história? Eu sei que a Unicamp, sim, era uma fazenda escravista. A Unicamp era uma fazenda escravista. Mas a USP, essas fazendas escravistas estavam muito longe. Então, essa unificação foi transmitida como se fosse um movimento de dominó para todas as outras. Todas as outras reproduziram o mesmo eurocentrismo que é o mesmo imaginário branco. Então, o imaginário que, na verdade, é incorporado também nos professores brancos, nos alunos brancos. Então, essa brancura, ela é constitutiva, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Ela é constitutiva no imaginário, ela é constitutiva epistemologicamente, porque é uma associação fenotípica entre os brancos europeus e a ciência ocidental moderna e a arte ocidental moderna, que foi, então, ensinada e os estudantes e os professores. Não é muito... É difícil, então, para os primeiros professores negros conseguirem falar alguma coisa no universo desse, porque esse universo não foi preparado para que existissem professores negros. Docentes negros não tinham lugar nesse universo, não tinham nenhum lugar epistêmico diferente do lugar epistêmico branco. Eu digo por quê? Porque quando eu fui sair do Brasil para a Venezuela, a Venezuela era um país muito menos racista do que o Brasil, mas muito menos. Nem comparação. Lá eu conheci Manuel Zapata Oliveira, que era o principal intelectual colombiano, equivalente a Abdias do Nascimento, também de uma família de atores, de escritores e poetas, Manuel Zapata. Oliveira, foi mais de uma vez que eu o conheci. E Nicomé de Santa Cruz, que também, não sei se vocês ouviram falar dele, de uma família também de intelectuais e artistas, poetas, dançarinos, não sei se vocês ouviram falar do Nicomé de Santa Cruz, do Peru. Esse diálogo era muito mais fácil. Depois eu fui estudar em Belfast, na Irlanda do Norte, com John Blacking, que era um etnomusicólogo. Só que John Blacking era professor na África do Sul, em Witzwatersrand. Estou fazendo isso para mostrar como chegar ao Brasil rapidamente. E John Blacking tinha saído lá, John Blacking era professor em Witzwatersrand, na época áurea, auge do Apartheid. Então, ele fazia muitas discussões de ativismo anti-Apartheid no campus, como professor, convidava intelectuais negros, professores negros, e, em certo momento, o regime o baniu, ele foi obrigado a ser banido da África do Sul, porque ele teve um caso com a Collard, com uma estudante indiana. E, pelas leis do Apartheid, você não podia ter relações sexuais, nem entre brancos, negros, nem Collard, nenhum entre eles. Então, a polícia, como não conseguia expulsar de outra maneira, expulsou-o, porque ele desobedeceu a lei do Apartheid ao ter relações com a mulher não branca. Então, ele tinha duas opções, ou ele publicamente fazer uma renúncia ao que ele fez e jurar ia nunca mais ter nenhuma relação com a mulher que não fosse branca, isso foi colocado para ele oficialmente, legalmente. Ou, então, ele teria que ser banido do país, então ele foi embora com a Zorina, com a esposa, e deixou a família branca dele lá. Então, eu fui, eu faço isso saber disso, e fui para estudar com ele, que ele é um grande artista no musicólogo. Então, eu descobri que aquilo ali era o auge, era um ponto da luta anti-Apartheid na Europa, era Belfast, era Queens, era o departamento que tinha John. E foi logo depois do assassinato de Steve Bico, eu cheguei lá um mês depois, então, a discussão inteira era a morte de Steve Bico. E tinham muitos estudantes africanos que iam estudar lá também. o Cheikh Antadiop, o Coppibitec, o Cuamen Kruma, ou seja, todo o pensamento para africanista, descolonizador africano e fanon era comum. Então, eu passei cinco anos nesse ambiente e, para mim, não tinha nenhum problema que isso existisse dessa maneira. Além disso, para a experiência venezuelana. Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, eu tive um choque monumental. Estou falando num eu pessoal, mas não pessoal. Espero que entendam-se dessa maneira. porque eu descobri que não tinha nada disso. Isso não fazia nenhum sentido. Nas primeiras reuniões, um professor colocou lá um quadro da antropologia brasileira, aí ele colocou a sociedade nacional, o pensamento social brasileiro, e os indígenas, etc. Em um certo momento, eu perguntei, mas onde entram os estudos negros? Não, não, não. Não tem negros aqui, não. Você está pensando... Você só pensa na empiria. Você está com um nível muito baixo de pensamento. Estou pensando no conceito. Em que ano foi isso? Hein? Em 1986. Você está pensando no... Não mudou muito demais, não. Você está pensando no... Aqui também não seria muito diferente até hoje. Na USP não seria diferente. Não sei se sabíamos, a USP voltou atrás. Eu vou dar um salto agora. Ela retrocedeu. nos anos que o professor Cabenguele era professor lá, ele fez uma matéria cujo título tinha questão antirracista, não tinha? Estratégias antirracistas, não era? Teorias racistas. Não era? Exatamente. Ele saiu, abriram um concurso, estamos falando porque está público, está nos jornais. Sabe como chama a matéria agora? Marcadores da diferença, não é isso? Isso é um eufemismo. Você não fala mais da questão racial, não fala da questão do negro. Marcadores da diferença. Você não sabia? Claro, aboliram a palavra, o que eu estou dizendo para a Teca. Voltou a censurar o discurso, voltou um ponto de silêncio. Abriu, enquanto o Cabenguele estava lá, você podia falar. Ele foi embora, agora fechou de novo. Voltou o que estava antes. Como quando eu cheguei no INB. Não pode falar. Não existe isso. Em indígena você pode falar. Do negro você não pode falar. É um salto em vários níveis. É emocional, psíquico, subjetivo, ao mesmo tempo que intelectual, epistemológico e etnográfico. Você tem que construir um objeto para não estar onde um lugar que é onde esse objeto não pode ser construído nesses termos. Você falou. Agora você não fala mais na USP nesses termos. Não, acabou. Não tem mais antirracismo. Marcadores da diferença. É um termo esvaziado, se você quiser. A diferença é qual? A diferença não tem paixão nela, não tem dor nela, não tem nada. Ela pode ser pura diferença. Não é isso? Uma borboleta é azul e a outra é vermelha. Então, você tem um marcador de diferença. Aí você começa a estudar a genética da sequência das borboletas azuis e a sequência das borboletas vermelhas. No offense. Entre um e outro. Não estou falando mal nem da azul, nem da vermelha. Não é um problema. Então, entrar nesse discurso é muito complexo. Para mim, o primeiro autor que falou isso com a grande força foi o Guerreiro Ramos, que colocou claramente assim, que ele colocou um marco epistemológico de uma voz negra no mundo universitário, no mundo acadêmico. E você sabe que Guerreiro Ramos foi formado no primeiro... Aqui eu queria fazer só uma sequência, a dificuldade de entrar. Uma vez constituída essa universidade branca, eurocêntrica, a dificuldade de inserção do professor negro dentro dela, porque não encaixava. Guerreiro Ramos foi formado na primeira turma de filosofia do que era a Universidade Brasil, da Universidade do Rio de Janeiro. Mas ele não virou professor da Universidade do Rio de Janeiro. Eu sempre sei. Você imagina o que seria para o FRJ de hoje se ela tivesse tido o Guerreiro Ramos no início dos anos 50 como professor. assim, o modelo que representaria para números, formaria uma linha de alunos negros e possíveis professores negros depois. Isso foi barrado logo na origem. O outro exemplo, segundo, importante, foi de Edson Carneiro. Edson Carneiro, que era também ligado a Arthur Ramos, Arthur Ramos era o professor da Universidade do Brasil. Quando apareceu, quando abriu a vaga de professor de antropologia da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, Edson Carneiro se candidatou, ele era certamente um dos intelectuais mais importantes do Rio de Janeiro naquele momento. Se vocês veem a revista O Quilombo, sabe a revista Quilombo organizada por Web Diesel no Nascimento? Há uma nova edição dela, um facsímile. Uns três números da edição da revista O Quilombo contavam como Edson Carneiro estava se preparando para fazer o concurso para o FRJ. A entrevista com ele, tem uma foto dele na casa, com a biblioteca, etc. O Quilombo deseja ao professor Edson Carneiro sorte na banca, etc. Sabe o que aconteceu? Ele foi reprovado nesse concurso. O professor que ficou no seu lugar, ninguém sabe quem é, é uma pessoa irrelevante historicamente. Evidentemente, não tinha o estatuto intelectual dele. Então, perdeu-se uma segunda oportunidade com o Edson Carneiro. Ele também não foi professor da UFRJ. Estamos falando isso de 70 anos, quase 60 e tantos anos atrás. O que seria? Você não conseguiu abrir uma cunha aí nessa linha do que era esse modelo de universidade que foi feito. E o terceiro, muito mais dramático, talvez muito mais conhecido, o próprio Abdias do Nascimento. O Abdias do Nascimento foi professor em várias universidades norte-americanas. Foi professor na África, na Nigéria. Mas, no Brasil, ele não foi professor. Isso é simples, dessa forma. ele não foi professor aqui. E Clóvis Moura, um historiador extraordinário. Ele não foi professor nem da USP, nem da Unicamp, nem da Unesp. Então, assim, a voz negra teve dificuldade em introduzir, isso que tem que ser introduzida a partir do lugar acadêmico. Ela teve dificuldade histórica. isso é feito direto ao racismo. Guerreiro Ramos, se vocês verem na obra dele, tem uma entrevista que ele dá longamente, que ele fala que o Brasil é o país mais racista do mundo. Ele foi embora para os Estados Unidos. Foi professor brilhante lá. Ele foi caçado, em 64. Ele foi caçado como deputado. Ele foi embora para lá. Ele é impressionante. Guerreiro Ramos é impressionante. é impressionante o silêncio sobre a qualidade intelectual dele como é silenciada nos cursos de ciências sociais. Edson Carneiro, do mesmo modo. Edson Carneiro foi pioneiro em colocar, inclusive, o que a gente está fazendo agora, que é o encontro de saberes, que é trazer os mestres tradicionais com professores das universidades. Ele propunha um curso lá nos anos 60, que depois ele foi diretor do Instituto de Folclore. Ou seja, também epistemologicamente ele teria aberto esse campo com a presença dele. Isso não foi possível. A mesma coisa ele teria feito Abdias com o panafricanismo, que foi um dos líderes mundiais do panafricanismo. A voz panafricana também teve dificuldade na universidade porque não teve um Abdias com professor em nenhum lugar. Clóvis Moura teria sido igual. Então, esse segundo percurso explica, talvez, esse confinamento que eu chamo, esse confinamento racial altíssimo nosso, esse silenciamento, porque não foi construído as vozes, não foram consideradas como naturais nesse mundo. Então, o que eu chamo de racismo acadêmico, não vou avançar muito mais não, porque é muito complicado. O que eu chamo de racismo acadêmico é um texto lá no início das cotas, publicado na UFSCar, que fala as ações afirmativas como resposta ao racismo acadêmico. Para mim, o racismo acadêmico teria duas características básicas, então. Não é um termo jurídico do racismo, porque a gente tem que discutir o racismo para além da judicialização, não a gente limita o próprio discurso. Vou definir aqui. que é ser a conivência não conflituosa e assintomática com a segregação racial. É conivência, simplesmente. O mundo acadêmico, do mundo acadêmico surgiu o IBGE. O IBGE é que faz a tabulação da desigualdade racial no Brasil. Então, a universidade sabe muito bem da desigualdade racial, porque o IBGE, todos os técnicos do IBGE passaram pela universidade. A universidade gera o pensamento, certo? Não pode dizer que desconhece. São seus alunos que fazem isso. Que fazem as tabulações do mapa da violência contra jovens negros. Tudo isso, a universidade sabe isso perfeitamente. esse conhecimento universitário. Então, é uma conivência não conflituosa e assintomática com a segregação racial. Ou seja, vive-se com a segregação racial e se é conivente com a segregação racial. Isso é racismo acadêmico. Porque você sabe que tem segregação racial. E o segundo, com a desigualdade racial. Você convive com a desigualdade racial sabendo que está convivendo com a desigualdade racial. Isso é racismo. Porque se a desigualdade racial é racismo, e se a segregação racial é racismo, ou você não aceita isso, então você só pode ser antirracista, ou então você é racista porque você é conivente com isso. Não é que você não conheça, você conhece. É diferente de algo que você não conhece. Eu não sou responsável para algo que eu não conheço. Mas sinto que eu conheço. Se eu conheço, então eu estou sendo conivente. Quanto mais os anos passam, mais a conivência cresce. Então, nesse momento, o segundo ponto do racismo acadêmico, que aí já é um mecanismo de discurso, entrando mais na lógica de construção de discurso, mais rebuscado, é a alegação de desconhecimento da segregação racial. O primeiro é tácito. A instituição, como um todo, conhece. Aí o segundo aparece um discurso de que alega, eu não sabia, mas é só agora que eu estou sabendo, eu não sabia antes. Então, você ter sempre o momento do desconhecimento pode valer até o momento em que o sujeito é interpelado. Até hoje, algum professor do Nui Campos, ah, eu não sabia. Ele pode alegar que ainda não sabia. Então, esse segundo ponto também é racismo. Mas como eu não sabia? É sua obrigação ter saber. É sua obrigação saber. É parecido com a ideia da lei, né? Eu não sabia que eu podia estacionar na vaga. Deve ser difícil. Mara, eu não sabia. Como é que você não sabia? E o terceiro, mais complexo, o segundo, você alega não saber. E o terceiro é o mecanismo de silenciamento da questão racial. Então, ao longo do tempo, as estratégias vão crescendo dos mecanismos de silenciar. Então, você desenvolve vários mecanismos de silenciar. Os mecanismos de silenciamento são vários. A gente podia listar, né? Um mecanismo muito elementar é a própria ameaça. Se você falar desse assunto, terá consequências para você. Isso é um mecanismo de silenciamento. Melhor você não falar. Fale de outras coisas que nós gostamos que você fale. Então, tudo bem. Você será aceito entre nós. Se você falar de racismo, nós não gostamos. Então, é melhor você não falar. Isso é dito de vários modos, através de vários eufemios o tempo todo. Então, esse mecanismo é parte do racismo acadêmico. Muito mais sofisticado do que em outros aspectos de outras áreas da sociedade. Porque, talvez, assim, a passagem ao ato, vamos dizer assim, é até mais possível. No mundo acadêmico, tem dificuldade de você fazer ação direta. Tem dificuldade da passagem ao ato que tem consequências ferozes. E um outro mecanismo, isso eu queria chegar mais perto de nós. Não sei se está claro esses mecanismos. O quarto mecanismo, a gente pode dar mais exemplos. Esses três são mais difíceis de dar exemplos, eles são muito difíceis. O quarto mecanismo são os mecanismos de, eu estou chamando de superintelectualização do tema de exclusão racial. Uma vez eu falei para o Instituto de Psicologia da URGS, não sei se aqui tem alguns da psicologia aqui, tem, né? Tem alguns, professor? Você conhece algumas? Uma que chama Brizola, algumas das colegas da psicologia da URGS. É, da URGS, são queridos, né? Eles conhecem, eu falo da Brizpa Teresla. Eles estavam discutindo isso, os sofisticados mecanismos de intelectualização, a superracionalização do tema. Aquilo que se chama em espanhol, la quinta pata al gato, você encontra uma quinta pata pro gato. Você fala do negócio, o cara vem com explicação complexíssima, para ver se faz uma espécie assim de tática de manobra e desvia para o outro lado. Esses mecanismos são típicos do racismo acadêmico. Chama Foucault e acaba fazendo isso. Sim, sim. São mecanismos de justificação, mecanismos de racionalização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo até muito simples. O professor Paulo Eduardo Arantes, da USP, filósofo, foi assistir uma... Acho que chama Extinção, tem um livro chamado Extinção? Extinção, não é? Acho que é, não é? Ele publicou uns dois anos atrás, ele foi lançar esse livro em Brasília, aí, em um certo momento, ele falou de várias coisas, de várias lutas. Aí, peguei e falei, bom, professor, mas o senhor não falou da questão de que a USP não tem cotas? Assim, você não acha que isso é um tema relevante? Porque ele falou de inúmeras coisas. Aí, falei, não, o que é isso? A USP, inclusive, tem até monarquista lá dentro. Ele começou a falar dos monarquistas da USP. Eu não perguntei a ele sobre monarquistas. Vai comparar quantos lunáticos monarquistas tem na USP? Dois ou três? Quantas pessoas ainda defendem a posição monarquista? Isso não tem relevância. Aí, ele salta, para não falar das contas, em um segundo. Ele salta, ah, não, lá está cheio de monarquistas. Isso é o que eu estou chamando de mecanismo de super intelectualização. Então, você faz uma tática de manobra e desvia para o outro lado. O assunto é pronto. Já a essa altura, você já se esgotou de ouvir de monarquismo, você não volta mais à discussão das cotas. Também, agora, recentemente, no Cariri, tinha um outro professor da USP, da literatura, que, num certo momento, o assunto das cotas apareceu, porque a Universidade Estadual do Cariri não tem, os alunos estavam discutindo isso lá. Então, eu falei das cotas, falei da USP, porque ela é muito racista, ele não gostou, não gostou de que eu dissesse que a USP é racista. Então, ele disse o seguinte, não, mas não é assim, a USP enfrentou a ditadura, foi uma universidade combativa de enfrentar a ditadura, etc, 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 etc. E começou a falar, em 1964, professor, isso é uma luta do passado, eu estou falando agora. Então, ele escapou para a ditadura, para a democracia, um pouco o argumento, por exemplo, que a própria Marilena Schaui fala, eu nunca ouvi ela falar das cotas, eu nunca ouvi jamais ela mencionar a cota, vocês já ouviram alguma vez? Não. Então, ela fala de 500 coisas importantes, menos as cotas. Para mim, isso são mecanismos também, de desvio, de manobra de desvio. Todas as outras coisas são importantes, sim, mas você está falando de racismo, aí você tem que lembrar que é outra coisa importante também. Eu não elaborei muito filosoficamente, mas seria algo assim, seria assim, quando fala-se de um mecanismo de discurso, assim, quando você vai falar de racismo, aí aparecem negatividades, outras negatividades, o racismo entendido como uma, aparecem negatividades positivadas pelo desvio da questão racial. Você positiva uma negatividade que não havia sido invocada. É uma positivação de negatividades como uma tática de desvio para não falar do racismo. Então, claro, você... É um pouco como o genocídio. Quem é contra o genocídio? Da comunidade indígena? Ninguém. Então, claro, se você fixa no genocídio da comunidade indígena, você evita falar do racismo. Óbvio. Então, quem é contra? Quem é a favor da monarquia? Então, pronto. Você sai aí, dessa maneira. Eu chamaria, como dizia, se chama dos afroconvenientes, agora no mundo das cotas, tem os afroconvenientes. Já que tem cota, é afroconveniente. Seriam negatividades convenientes. Você puxa uma negatividade conveniente. Qual é a consequência disso? Eu vou fazer para vocês, muito rapidamente, uma lista aqui de alguns casos. Desculpa esse caráter. Está dando para entender? Desculpa o caráter fragmentado. Porque eram muitas coisas... Alguns casos que eu digo que eles vão e vêm. Não sei se vocês se lembram deles. Não sei se vocês se lembram que... Bom, a de São Paulo, vocês devem se lembrar. Não sei se vocês se lembram que eles assassinaram um estudante africano em Cuiabá, em 2011, em setembro, Bernardo da Silva, do Nova Guiné. Ele foi assassinado na porta, ainda não, no FMT, numa pizzaria, por dois policiais e um empresário. Aí acontece assim, a universidade fala, 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 mas depois aquilo aparece. Também em São Paulo, vocês devem se lembrar que houve um estudante de Luanda, um estudante de engenharia da Uninove, vocês lembram? Zumira de Souza Borges, de 26 anos, foi assassinado na rua, um dia que eles estavam comemorando a... acho que inclusive uma que tinha terminado de estudar. No Maranhão, teve um professor de química que ali surgiu contra um aluno africano, não sei se vocês sabiam. Um professor de cálculo vetorial. Ele começou a ensinar, chamava ele de burro, começou a dizer que ele devia voltar para a África que ele não sabia nada. Professor de química. Então virou um escândalo tão grande com os alunos, eles mandaram a prova para os outros colegas da química e deram nota 8 para ele. Aí é aquela história. Então a universidade tem que fazer alguma coisa para ver se... pune, mas aí você arranja ver se tem uma forma também de que a punição não seja muito grave, etc. Vocês devem se lembrar também, não sei se vocês se lembram que em setembro de 2012, na Universidade Estadual do Pará, uma professora, um porteiro não deixou ela entrar porque era um fim de semana na universidade, ela chamou ele de macaco, chamou o vigilante de macaco, você se lembra? São os gritos. Daniela Cordovil, você se lembra dessa história? Não, né? É porque elas aparecem, porque eu digo, elas aparecem e depois desaparecem, né? A Daniela, curiosamente, foi aluna minha, ela fez a graduação, o mestrado e o doutorado na UNB. O departamento de antropologia na UNB não abriu a boca, não fez nenhuma declaração como departamento. Ué, ele deveria? Não é possível? Ele formou essa pessoa. E se ela fez a graduação, o mestrado e o doutorado não pode dizer que não tem nada a ver. De alguma forma, ele poderia para mim mostrar-se indignado que uma ex-aluna, uma doutora, ex-aluna de lá, tenha tal, tenha compreendido tão pouco, a ponto de se comportar dessa maneira. Não é educação? Você não está formando pessoas? Não. Nenhuma dessas... Se não há envolvimento, de fato. Tá bom. Aí tem uma outra. Assim, tem o quê? Dez minutos? Cinco minutos? Um outro professor também, estou só dando esses casos, porque não sei se vocês se lembram, que um professor da UFBA, o coordenador do curso de medicina, Antônio Natalino Dantas, lembra dessa história? Ele declarou exatamente que ele só toca, os negros só tocam, só tem uma corda. Estou com o Birigão, porque o Birigão só tem uma corda. Você é um professor, coordenador do curso de medicina da Universidade Federal da Bahia. Então, assim, você passa de uma alta intelectualização, de uma alta, a um nível desse tipo. Na UNB, não sei se vocês se lembram, uns estudantes incendiaram o apartamento dos estudantes africanos do centro estudantil. Vocês se lembram disso? Eles fecharam a porta, colocaram o burjão para queimar todo mundo lá dentro. Não houve punição para essas pessoas. Porque o Sáber não houve punição para nenhum desses casos. Não há nada. Arranja-se um jeito, uma tática tão complexa nos conselhos, nas comissões, que você não chega a nada. Então, assim, eu não queria avançar demais, mas é só mostrar que é difícil, realmente, porque você tem, por um lado, você tem essa tática super intelectualizada, por outro lado, você tem o racismo da passagem ao ato concreto em volta do mundo universitário. Ele está cercado por atos de violência racial concreta, pichações, banheiros, mas não há uma mudança, não há uma forma de fazer isso chegar a transformar-se em uma plataforma. e aqui, antes ainda de completar, eu queria, então, colocar o seguinte, onde está uma das questões epistemológicas disso? Nós precisamos, então, a partir de agora, encontrar um mecanismo no qual o racismo possa passar o discurso com as suas características próprias, das fraturas, com as cisões específicas que ele provoca, cada um no seu lugar, e sair, então, do lugar universal. É como se fosse uma área nebulosa de semicausalidade entre a exclusão racial via política estatal, por um lado, e uma indiferença, uma conivência, ou uma anuência dos acadêmicos faz essa exclusão que nos caracteriza. É uma semicausalidade. Então, nós vivemos uma espécie de semicausalidade. O racismo acadêmico é uma espécie de semicausalidade. Então, o nosso meio continua imune à presença negra. Ele encontra uma espécie de autoimune. Ele é cativo do confinamento racial inicial, e ele, aparentemente, manifesta incômodo pela sua brancura quase absoluta. Isso vai paralelo a uma brancura quase absoluta. Então, você tem irrupções constantes de violência racial, silenciamentos e táticas de manobra, e ir à brancura quase absoluta. As três coisas vão juntas. E aí, eu queria introduzir, até que a Teca está aqui, que é da linguística, a sugestão, inspirada em Bakhtin. Uma ideia bakhtiniana, que é a seguinte. Que é o conceito de exotopia de Bakhtin. Esse conceito topificado da extraposição que Bakhtin quer dizer que só o outro conhece de nós o nosso discurso, a extraposição, a exotopia. Só o outro acolhe, de fato, e pode fazer sentido o nosso discurso. Então, eu sugiro que o teste de verdade desse discurso branco somente possa surgir se introduzimos uma exotopia racial. Eu proponho que coloquemos as pessoas no seu devido lugar, aquele lugar da exotopia racial. O grupo racial enfrentado deve necessariamente reagir às formulações do grupo racial hegemônico. Bakhtin inventou o tema exotopia para enfatizar a posição de vantagem do intérprete dentro de uma perspectiva dialógica. O intérprete tem vantagem. Nos casos em que aplicou o termo, ele defendeu a lucidez da extraposição na perspectiva do observador ou do outro frente ao que enuncia o discurso. Podemos agora inspirar-nos na sua teoria e sugerir que para casos como o nosso de discursos ineludivelmente racializados, um dos lugares ou posições de atribuições de sentido ao discurso do outro seja a posição racial. Nós não racializamos os acadêmicos. E é preciso racializar. Se nós não racializamos, nós nunca chegaremos a poder dizer que são 99% de brancos porque as pessoas aparecem como se não tivessem cor. O contexto que analisamos está racializado pela própria constituição excludente da instituição acadêmica e onde a exclusão, a extraposição assume um contorno crítico que extravasa a ideia de uma dialogia academicamente neutra. Podemos quase ler a dimensão racial na frase de Bakhtin que fala do sujeito corporificado. Ele é uma frase do Bakhtin que fala do sujeito corporificado. Ele diz nem sequer o seu aspecto exterior o homem pode ver e compreender autenticamente na sua totalidade e nenhum espelho nem as fotografias podem ajudá-lo. Sua verdadeira aparência só a podem ver e compreender as outras pessoas graças a sua localização extraposta no espaço e graças ao fato de serem outros. Eu não me vejo como bravo. São vocês que me veem como bravo. E aí o que que acontece me parece se a gente consegue afirmar um discurso antirracista a partir de agora? Com a lei 10.639 com a luta pelas cotas estou fechando em dois minutos com a luta pelas cotas nós vamos tensionar esse campo muito mais do que já foi tensionado até agora porque ele já está tensionado pelo silêncio está tensionado pelas táticas de manobra está tensionado pelas ameaças de silêncio. Então agora vai ter que tensionar no discurso. E aí o que que vai acontecer? Muitos dos cânones do pensamento social brasileiro vão ter que ser questionados ferozmente. Eu mencionei Marilene Chaui que ela não fala da questão racial como o professor Eduardo Arantes salta para falar das cotas ele fala do mundo. Sim, nós pouco falamos disso. O silêncio de que a Benguele foi embora aí acabaram com o antirracismo e colocaram marcadores da diferença. É isso que precisa ser muito mais falado. E aí, por exemplo, alguns textos que são difíceis. quando eu releio esse chamado pensamento social brasileiro na perspectiva do que a gente está falando agora algumas frases ficam estranhas. Eu queria ler para vocês duas frases. O que que vocês acham? Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil todo semestre na Unicamp ele é ensinado. Aí de repente tem uma frase que ele diz assim A isso cumpre acrescentar outra face bem típica da sua extraordinária plasticidade social dos portugueses. a ausência completa ou praticamente completa entre eles de qualquer orgulho de raça. Isso é Raízes do Brasil Sérgio Buarque de Holanda. Depois, no outro passagem na página 61 eu leio isso assim parece que tem que tem outro planeta. Aí ele diz o seguinte A influência dos negros não apenas como negros mas ainda e sobretudo como escravos essa população não tinha como oferecer obstáculos sérios essa população são os brancos. uma suavidade dengosa e açucarada invade desde cedo todas as esferas da vida colonial. Falando de racismo uma suavidade dengosa e açucarada dengosa e açucarada moça negra é assassinada em São Paulo o outro estudante negro é assassinado na UFMT o outro estudante negro é chamado de burro para voltar para a África na UFMA o outro estudante os outros na medicina diz que os negros só tocam um birimbó porque só tem uma corda o desencaixe entre quem é qual é a posição se você colocar a exotopia claro que é uma associação é o que o guerreiro Ramos dizia aqui isso é uma perspectiva branca branca não antirracista eu não sei nem sequer se é uma perspectiva conivente vocês decidem é esse mais ou menos o campo do racismo acadêmico esse campo difícil no qual eu queria falar interrompo por aqui então muito obrigado aplausos